Música 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 A gente se trabalha No tempo O tempo E se sabe como se precisava E não se trabalha E não se trabalha A gente A gente A gente que eras mal Não é tão como você A gente que eras mal 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 E eu to nunca contigo E se paga aí, galera Tigre é xixi Tigre é xixi Tchau 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 Tchau